Meu nome é Felipe Tolomelli, eu sou especialista em financiamento e refinanciamento de imóveis e trabalho na Cross Country Mortgage aqui nos Estados Unidos. Estou aqui para mostrar para vocês a facilidade e o processo para vocês se qualificarem para o financiamento aqui nos Estados Unidos. Meu nome é Felipe Tolomelli, eu trabalho com financiamento de imóveis, financiamentos e refinanciamentos na Cross Country Mortgage, que é uma empresa americana que já está há muito tempo no mercado, desde 2005. E eu já trabalho com uma parte de financiamento, vai fazer em torno de 10 anos. Eu trabalhei no HSBC, no banco HSBC aqui, 9 anos eu trabalhei lá, mas lá eu trabalhei em diferentes áreas, trabalhei com abertura de conta, conta jurídica, conta pessoal e depois eu entrei nessa área de financiamentos. Aí a partir do que eu entrei, quando eu entrei nessa área de financiamento, aí eu já não saí mais. Aí eu trabalhei, fiquei um tempo ainda no HSBC, depois eu saí, trabalhei para um outro banco chamado First for the Bank, que é um banco porto-riquen em Miami, e aí depois que eu saí desse banco, fiquei um tempo no banco, depois eu saí porque era muito longe para a viagem para Miami, eu moro aqui mais para esse lado norte. E aí depois eu fui para uma outra companhia de mortgage, chamada EMB Lenders, e de lá, hoje eu aqui estou, na Cross Country Mortgage. E já estou na Cross Country Mortgage, já fazem 4 anos, trabalhando aqui com financiamento e refinanciamento, e ajudando as pessoas a adquirirem o financiamento do seu imóvel, né, tanto pessoas que moram aqui já, ou pessoas que também não moram e que pretendem morar e que estão com planos de morar no futuro, que estão às vezes no Brasil ou em qualquer outro país. Então, eu cheguei aqui com o meu irmão gêmeo, né, eu tenho um irmão gêmeo que mora aqui também, na Flórida, e chegamos quando nós tínhamos 19 anos, 19 para 20 anos, chegamos com o intuito de jogar bola, a gente sempre jogou futebol no Brasil, então quando a gente chegou aqui, a gente ganhou uma bolsa de estudo, né, logo que a gente chegou aqui, a gente jogou pela faculdade, nos formamos pela University of Louisville, na cidade de Louisville, em Kentucky, que é uma universidade aqui de primeira divisão, que eles chamam, né, porque tem essas divisões, primeira, segunda, terceira divisão, então a gente jogou, nos formamos lá, e depois que nos formamos, a gente estava com o intuito de jogar futebol profissional, e aí a gente acabou tendo, naquela época a gente pegou um empresário nigeriano, que nos levou para a Malásia, quando a gente, aí a gente foi para a Malásia fazer uns testes lá no time profissional, ficamos lá em torno de dois meses e meio, só que aí não ocorreu da maneira que a gente gostaria, a gente ficou um tempinho lá, e depois a gente voltou para os Estados Unidos, aí quando a gente voltou, a gente, eu estava com 25 anos, a gente meio que deu uma desanimada no futebol, já achei que eu estava meio velho naquela época, né, para poder jogar, com 25 anos, não estava velho, mas achava que estava, e aí foi quando eu consegui, né, o emprego aqui no HSBC, aí mudou minha vida, parei de jogar futebol, hoje eu jogo só de brincadeira, jogo futebol com os amigos, né, mas futebol mesmo, assim, é só uma peladinha, só mesmo na brincadeira com os amigos, mas aí hoje eu trabalho full time, trabalho aqui o tempo inteiro aqui com a Cross Country, e estamos aí quase todos os dias, praticamente de domingo a domingo, aí ajudando as pessoas. Então, a Cross Country Mortgage é uma empresa privada, né, ela é bem conhecida nos Estados Unidos, ela tem agências, né, como essa que eu trabalho aqui no estado da Flórida, né, na cidade de The Field, eu trabalho numa das agências, e ela tem agências em todos os estados, ou seja, os 50, os outros 50 estados dos Estados Unidos, né, então a Cross Country, ela trabalha com financiamento e refinanciamento de imóveis, né, então para pessoas que estão comprando, né, buscando um financiamento, ou para pessoas que já têm um imóvel e estão querendo refinanciar, né, então a gente faz todo esse tipo de serviço. A diferença, às vezes, as pessoas perguntam, ah, mas qual que é a diferença aí, a Cross Country é um banco, não é, a Cross Country é praticamente um banco, só que a única diferença da Cross Country para um banco popular, vamos dizer, um Bank of America, Chase, Wells Fargo, qualquer outro desses bancos populares, é a diferença dos tipos de produtos. A Cross Country só faz, só trabalha com financiamento e refinanciamento de imóveis. Já outros bancos aí tem outro tipo de produtos, como investimentos, contas bancárias, né, outras coisas mais. Mas a Cross Country é só, nós somos qualificados, temos licenças, né, para poder atuar nesse ramo, só de financiamento e refinanciamento de imóveis. Então, essa parte de financiamento e refinanciamento de imóveis, às vezes as pessoas sempre me perguntam, ah, mas é possível uma pessoa que não está morando aqui, ou uma pessoa que não tem green card, uma pessoa que não tem documentação, de fazer o financiamento? Sim, é possível, né, nós trabalhamos com diferentes, praticamente mais de 20 tipos de financiamentos diferentes. Então, para resumir um pouquinho, esses financiamentos, né, que são, por exemplo, financiamentos para estrangeiros, as pessoas que não têm social security, né, não têm documentação, mas que estão morando e trabalhando num outro país, por exemplo, o Brasil. A gente, eu já ajudei várias pessoas, né, milhares de pessoas a comprarem imóvel aqui, pessoas que estão lá no Brasil trabalhando, morando, e aí estão comprando um imóvel aqui como vacation, né, como imóvel de férias, um imóvel de investimento. Então, é possível, sim. Outras pessoas também, por exemplo, às vezes as pessoas já estão morando aqui e não têm documentação, tem só o IT number, né, que a gente fala, a gente tem um tipo de programa para essas pessoas também. Então, existem vários tipos de financiamento, não só esses para estrangeiros, para pessoas que não têm documentação, como também para os americanos, para pessoas residentes que já têm toda a documentação, que já está trabalhando aqui há mais de dois anos. Então, tem um leque, né, de tipos de financiamento que a gente consegue fazer aqui na CrossCountry. Sim, ela não precisa nem morar. E a outra coisa também, por exemplo, é essa parte de documentação, é que, assim, como a gente trabalha com vários tipos de financiamento, então, por exemplo, dependendo do tipo de financiamento que a gente vai enquadrar aquela pessoa, porque quando a gente tem, né, uma, praticamente uma entrevista com aquela pessoa, do que para saber exatamente o que ela está procurando, né, que situação que ela se encontra, então, a gente faz, né, tem aqui, às vezes, um encontro pessoalmente, ou às vezes, até mesmo por telefone, muitas das vezes, quando a pessoa está em outro lugar, em outro país, em outro estado, mas a gente procura saber mais informações sobre ela, para a gente poder orientar ela para o que ela vai precisar de documentação. Porque, por exemplo, num financiamento para estrangeiro, existe um número de documentos, a documentação para aquele tipo de financiamento. Já, por exemplo, um financiamento aqui para pessoas que moram aqui, já estão há mais de dois anos trabalhando aqui, que tem imposto de renda declarado aqui, é um outro tipo de documentação. Para pessoas que, às vezes, têm só o IT number, é um outro tipo de documentação. Então, existem vários tipos de financiamentos e com cada um desses tipos de financiamento, existe uma parte de documentação para poder qualificar naquele tipo de financiamento. Sim, sim, é uma ótima pergunta. Por quê? Porque as pessoas, muitas pessoas no Brasil, às vezes, também, às vezes, pais, às vezes, tem os filhos aqui que estão mandando os filhos por alguma razão, ou para estudar, ou para poder fazer algum esporte aqui, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra situação, é sempre, a pessoa comprar um imóvel, ela vai estar pagando muito mais baixo no valor do financiamento mensal do que ela alugar um imóvel. Às vezes, eu já tive vários casos, já ajudei várias pessoas, por exemplo, que são médicos, advogados, que estão mandando, às vezes, o filho aqui para estudar. E aí, nessa situação do filho estudar, às vezes, ele acaba pagando um valor de aluguel que, hoje em dia, aqui na Floresta, está altíssimo, esses valores de aluguéis. Então, às vezes, quando a gente faz essa matemática, às vezes, a gente mostra isso daí para a pessoa no Brasil. Se você for comprar um imóvel desse valor, você vai pagar X de prestação mensal. Então, 99% das vezes, esse valor da parcela mensal vai ficar bem menos, às vezes, 300, 400, 500 dólares mais baixo do que a pessoa estaria pagando de aluguel. Ela está investindo... É, e ela não só está ajudando, às vezes, um filho, uma filha, ou até mesmo... Ela pode estar usando esse imóvel futuramente para um investimento, para poder alugar, para poder ter uma renda a mais, ou até mesmo usar para uso pessoal da família, para poder vir passear. Muitas pessoas, às vezes, compram também na área de Orlando, para poder vir visitar a Disney. Então, esses são os propósitos, às vezes, que as pessoas nos procuram para poder comprar esse imóvel, essas pessoas que estão no Brasil. Hoje em dia, e agora, por exemplo, o mercado está superaquecido, como vocês todos devem estar acompanhando. Às vezes, aparece uma propriedade, a escassez de propriedades no mercado hoje em dia está enorme. Então, a pessoa, quando aparece uma propriedade boa no mercado, está 10, 15 ofertas naquela propriedade. Então, muita procura e, às vezes, pouca oferta. Então, as pessoas realmente têm encontrado um pouco agora, nesse momento, encontrar um pouco de dificuldade para poder comprar um imóvel aqui na Flórida. Porque os imóveis não só estão difíceis de encontrar, mas eles estão sendo valorizados rapidamente, de um ano para o outro. Então, eu sempre aconselho, até mesmo, eu tenho muitos amigos no Brasil, muitas pessoas, às vezes, que entram em contato comigo, porque, às vezes, me veem nas mídias sociais e perguntam, ah, é um bom investimento comprar um imóvel aí nos Estados Unidos. O que eu estaria rendendo com isso no futuro? Então, eu sempre procuro também orientar. E essa parte, Tiago, é até legal, porque o que eu faço? Eu sempre faço essa primeira entrevista com a pessoa e eu mostro para ela os dados e números de quanto, por exemplo, ficaria o valor da parcela, se ela comprasse um imóvel, o tipo de imóvel. Eu sempre procuro orientar. Procuro também orientar a pessoa também nas cidades, dar um pouquinho de opção para ela, porque a gente já trabalha na Flórida toda, então, às vezes, as pessoas têm uma ideia de, ah, ou comprar em Miami, ou comprar em Orlando, ou comprar em Tampa. Então, tem várias cidades. Então, a gente sempre procura. E é importante também orientar a pessoa que essa informação que a gente passa inicial é tudo gratuita, né? Então, hoje em dia, é difícil. As pessoas, às vezes, as pessoas cobram para poder passar esse serviço para a pessoa, essa informação para a pessoa. E a gente faz tudo isso gratuitamente, essa parte inicial de informação. Então, é uma coisa bem bacana e que a gente procura orientar as pessoas da melhor maneira possível, porque essas pessoas acabam tornando amigas, amigas próximas, quando elas compram esse imóvel e começam a ter uma vida aqui com a gente, perto da gente. Sim, sim. Eu vejo isso muito no Brasil, cara. No Brasil, às vezes, a pessoa cobra uma consultoria para poder passar uma informação. Então, eu falo, nossa, a pessoa cobrou aquilo ali, né? É claro, é porque ela está passando informação, né? Informações boas, informações dela. Então, para a pessoa ter informação e poder se informar mais a respeito até do mercado imobiliário, poder ter mais informações de como faz um financiamento aqui nos Estados Unidos, de como funciona, porque também é diferente o financiamento aqui e no Brasil. Às vezes, as pessoas, muitas pessoas entram em contato comigo e falam, ah, porque no Brasil é assim, no Brasil quando você paga a parcela está isso, isso, o seguro de vida está incluído e tal. Então, é assim, tem um pouco de diferença, né? Do financiamento que é feito no Brasil para uma diferença aqui, até mesmo na taxa de juros, né? A taxa de juros é a parte principal, porque a taxa de juros aqui geralmente é sempre baixa, né? Comparando as taxas de juros que são oferecidas nos financiamentos no Brasil. Então, isso é importante também a pessoa saber e ter uma noção, né? Para ela aprender um pouco mais também. Essa parte da, né? Infelizmente, nós tivemos essa pandemia no ano passado, né? Que foi uma coisa, um atraso para todo mundo. Inclusive, muitas pessoas, né? Pela pandemia também, né? A gente parou de fazer esse tipo de financiamento de estrangeiro, né? Para pessoas que estavam, né? Em outros países comprando aqui, porque até mesmo porque as fronteiras estavam fechadas, né? Então, a gente focou mais nessa parte só de financiamento aqui para as pessoas residentes e as pessoas americanas aqui. Mas a gente está voltando agora esse ano, né? Com a volta aí das pessoas sendo vacinadas, né? E a gente espera que as pessoas possam voltar a comprar aqui, né? As pessoas estrangeiras e a gente poder ajudar essas pessoas. Porque assim é muito válido, né? E a, vamos dizer, o benefício que essa pessoa tem de ter um imóvel aqui é muito bacana, né? A gente só tem a agradecer também, né? As pessoas que realmente nos dão essa oportunidade de poder ajudá-las. E assim, eu estou aberto aqui para, né? Eu uso o meu WhatsApp também. As pessoas, a maioria das pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp ou também pelo telefone normal, por text message ou por e-mail. Então, nas minhas mídias sociais, eu estou sempre procurando colocar um conteúdo, né? O conteúdo sobre financiamentos e sobre outras informações sobre imóveis. E vocês vão estar nos acompanhando aí nos próximos meses com mais conteúdo, mais informação para a gente poder passar isso daí para vocês, para vocês também adquirirem esse conhecimento. E aí